Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Neto. E depois da nossa lista com os 5 travestis que fizeram história no Brasil, muita gente pediu para que a gente falasse também de homens trans brasileiros. E a gente fez essa lista, diferente da lista das travestis que já não estão mais entre nós, decidimos falar sobre homens trans que continuam na ativa. E por isso, eu passo em vez de erros, acertos e contribuições para a militância. Vamos lá! Anderson Hezer Anderson Hezer foi um escritor e poeta paranaense radicado em São Paulo que teve uma história marcada por preconceito e violações. Na infância, o pai foi assassinado. A mãe o deixou em um orfanato. E depois, ele foi levado para a antiga fundação estadual do bem-estar do menor, a FEBEM. Aos 14 anos, declarou ao mundo que era Anderson Bigode Hezer. Com 17, ainda estava na FEBEM e escrevia diversos poemas. Alguns deles sensibilizaram o político Eduardo Suplicy, que o convidou para trabalhar em seu gabinete, longe dos muros da instituição. Marcado por vários traumas, Hezer acabou cometendo suicídio em São Paulo, no dia 10 de agosto de 1982, aos 20 anos. O seu legado tem o livro Queda para o Alto, que fala todas as experiências que ele teve dentro da FEBEM e ele também foi inspiração do filme Vera. João W. Nery. É ele que dá o nome ao Projeto de Lei 5002-2013, a Lei de Identidade de Gênero, que visa, ainda entre outros direitos à população trans, facilitar a retificação dos documentos. Ele é carioca e autor do livro Viagem Solitária, memórias de um transexual 30 anos depois. No livro, João conta que desde os 3 anos tinha consciência de que é um homem, e teve muita bravura para conseguir confiar com os preconceitos e ser pioneiro. Detalhe, sem qualquer tipo de amparo. Ele chegou a passar por cirurgia no peitoral em 1966, quando era proibido. E também mudou a documentação na ilegalidade, pedindo um novo documento, um novo nome e sexo. Com isso, ele perdeu o diploma de psicólogo, o emprego como professor e a aposentadoria. Atualmente, ele segue firme na militância dos homens trans e ajuda as novas gerações com seu exemplo de vida. Alexandre Peixe dos Santos, conhecido como Xande, ele é pai, avô e um dos militantes mais importantes do movimento LGBT. Foi, inclusive, o único homem trans a ser presidente da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em 2008. Embora sempre se identificasse num gênero masculino e estivesse dentro do movimento LGBT, a consciência de que é um homem trans ocorreu em 2004. Foram duas travestis, Pamela Anderson e Luanda Vendermini, que falaram Cara, você é um homem. Após procurar saber mais, entendeu que era nessa identidade que ele se encaixava. Desde então, Xande atua como militante, reforçando a luta dos homens trans. Dentre as ações, contribuiu para incluir os homens trans no processo transexualizador, do SUS. Raí Carlo Coelho Durantes. Ele é professor de filosofia, militante dos direitos LGBTs e dos direitos humanos. Aliás, ele começou a militar aos 16 anos, no Partido Comunista do Brasil. Vale frisar que, se é difícil ser homem trans no dia de hoje, imagine no período da ditadura. Pois foi com muita resistência e luta que ele militou pelas liberdades democráticas. Em 1984, chegou a ser preso em Belém, ao lado de companheiros de militância. Ainda hoje, tem um importante papel para os direitos LGBTs. Sobretudo, no de homens e mulheres trans do norte. Silvio Lúcio. Eu permito a todos serem como quiserem ser. E a mim, como eu devo ser. Silvio. É assim que ele se define em seu blog pessoal. Silvio é um funcionário público, nascido em Fortaleza e que mora em Pacatuba, no Ceará. Sua história dialoga com a luta pelos direitos e deveres de ser cidadão. Há 13 anos, se identifica como homem trans. E há 16, está casado com uma mulher cis. Tem importante atuação na luta pelos homens trans. Tanto que em 2010, chegou a interromper o ministro da saúde. Então, José Gomes Temporão, para falar sobre o desrespeito aos homens trans na saúde. Foi tema do filme Olhe Para Mim de Novo, de Cláudia Priscila e Kiko Goifman. E personagem da série Liberdade de Gênero, que passou no GMT. Bem, esses são alguns homens trans que marcaram a história, que continuam fazendo história. Mas é claro que existem vários outros igualmente importantes. E a gente vai falar sobre eles em outros vídeos. A ideia do vídeo é ressaltar alguns nomes, ressaltar a história. E mostrar que, embora seja um movimento considerado muito recente, Os homens trans sempre existiram e estiveram aí resistindo, lutando e abrindo espaço Para que novas gerações tivessem seus direitos garantidos. Ainda há muito o que se fazer, mas nós agradecemos todas as pessoas que continuam militando E fazendo esse importante trabalho. Tá bom? Então, para quem gostou, compartilhe o link. Não baixe o vídeo e publique nos Whatsapps. Copiem o link e colhem o link. Para que as pessoas possam acessar a nossa página e conhecer mais o trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau.